Oi gente, de novo, eu sei, eu farei um vídeo pra gravar, pra falar a verdade, essa é a continuação daquele vídeo lá que tem 5 minutos, eu não sei porquê, tá, então, é que tem um filme na minha edição, é que tem gente gritando, faz muito barulho, por favor, que eu tô gravando, tá, todo mundo ia hoje, tudo é, olha o filme que tá vendo, olha o filme que tá vendo, olha o filme do panda, sabe, panda, 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 nossa, eu tô com, olá, olá, olha, compara aí, eu não sei fazer edição, não tenho edição, pra falar, Vicente, lá fora tá frio, vem, adeus meu dedo, se tu e tu não ficar doente, é tu que vai ficar de castigo, entendeu? Socorro, socorro, Atena, 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 Jesus, meu crime, Atena, 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 Atena é essa cachorra ali, ó, sarnenta, Atena, mano, olha o que eu tô fazendo ali, olha o que eu tô fazendo ali, gente, olha que furdúncio, hein, pessoal, não, 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 tu não apareceu, gente, faz a intro aí, faz a minha intro, como que eu tô indo aí, é, hi, é isso? Não é, não é, Ei, galera, estamos aqui pra mais um vídeo, Ei, galera, estamos aqui pra mais um vídeo, com, com eu, Arthur Canané, com eu, Arthur Canané, com eu, Júlia, é, Juliana, não é a Juju, não é, não é, não é a Juju, que se estão acostumados, de se ouvindo meus vídeos lá em casa, agora eu tô fazendo aqui, qual que é a tua intro? Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Tá, gente, agora eu vou mudar a minha intro, e deixa eu ver se vocês gostam, gente, não achem isso que ele tá bom, hi, good job, estamos aqui pra mais um vídeo, com comigo, Felipe Neto, Felipe Neto, não, Arthur Canané, com o meu canal, com o meu canal, com o meu canal, o meu canal, Ai, meu Deus, que zoom mais incrível, só pra falar, gente, eu tô, eu tô gravando no celular, se o chat... Putz, mano, tem... Tem calcinha, né? Mano, pelo amor de Deus, gente... Gente, eu vou lá pra cima, que tá impossível de gravar aqui... Alguém quer lá pra cima me ajudar a gravar? Vai no sofá agora, bem quieto... O Julio quer me ajudar a gravar? Não, 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 não... Eu vou te ajudar a gravar também... Ô, galerinha, vamos fazer uma combinação... Dá um pause aí, dá um pause aqui... Tá, gente, pera... Tchau, 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 tchau...